e tem uma outra coisa que tá destruindo ó, uma árvore quando ela pega cupim, ela não cai do dia pra noite, ela vai caindo aos poucos o que estão fazendo na arbitragem é uma destruição do futebol se não barrarem esses caras nós vamos perder o nosso principal esporte, eu vivo disso há 50 anos quase antes de você começar o assunto eu já vou te interromper, e aí você começa a gente vai pra um break rapidinho na rádio Jovem Pan seguimos no Youtube vai, fala então, isso aí ele vai diminuir o mercado de trabalho ele vai tirar, o que esses caras estão fazendo com a arbitragem é um negócio circense virou uma palhaçada gigante você tá falando da arbitragem de ontem de ontem não, em geral no futebol brasileiro o Rogério Senna falou no domingo e é verdade o futebol brasileiro é o que mais tem pênaltis no mundo é um circo, esses caras eles ficam fazendo palhaçada no campo eles não entenderam a regra e fazem palhaçada todo jogo eles ficam procurando a frase que os argentinos falaram que é maravilhosa que o Jean-Odi replicou e bem o VAR foi feito pra procurar elefantes o VAR na América do Sul procura formiguinhas eles estão destruindo o espetáculo eles estão sendo casuístas ontem o São Paulo se classificou por um casuísmo de VAR ah, se o Rafael ver que tivesse feito o gol do pênalti que também não existiu poderia ter mudado mas ele não fez foram dois pênaltis raros um pra cada lado mas ele não fez e aí o São Paulo fez num casuísmo o São Paulo não criou oportunidade nenhuma acabou dando a classificação pro São Paulo isso muda muda o negócio você imagina o cara que quer ver a coisa legal bacana por causa desses caras e o Voaden ele afinou pra ser FIFA que ele apitava de uma maneira diferente e agora tá afinando pra VAR não dá isso aí tem que acabar a Borde já fez a advertência e tudo isso estraga o nosso esporte o esporte que a gente gosta eu só gosto de futebol eu não gosto de outro esporte eu falo sempre eu só gosto de futebol e os caras tão destruindo isso aí com esse sistema aí que é é resultadista e com essas arbitragens que são elas são pastelônicas é o negócio é isso e aí não dá pra eu ficar ah não vai ser a arbitragem brasileira consegue a gente ter pior com o VAR do que sem VAR muito pior eu quero perguntar pra vocês eu acho a arbitragem foi horrível mas ela não comprometeu o resultado na minha opinião porque foi um pênalti errado pra cada lado sim, mas aí deu sorte aí entra sorte só porque senão da posição do Calera eu discuto também que daria o pênalti quer dizer mais o erro o Dudu que é muito reclamado pelos Palmeiras esses eu não marcaria o pênalti pra mim não a única coisa que o VAR deu certo pronto acho que essa é a palavra não é nem sorte deu certo deu certo e seguiu o jogo e foi todo mundo errou penalidades lá em competência de um lado e do outro não importa agora você veja esse tá sendo um mal mesmo o VAR no Brasil quando acontece isso em qualquer setor você corta você para vamos parar porque não tem jeito vamos acertar e tal isso não pode nem parar porque tem que tem que ir com o VAR até a última rodada mas o problema é que eles acham que está certo esse grupelho que tá no futebol que comandou a arbitragem eles acham que tá certo eles não tem capacidade de entender que tá errado e nós já lemos aqui várias vezes é tão simples é tipo Twitter uma linhazinha só diga meu caro Asmar vamos voltar a gente vai voltar aí pra rádio ele é o soquinho ele é o darunco da apresentação é o darunco estamos de volta a rádio Jovem Pan agora na rádio e no Youtube 38 mil pessoas ainda no Youtube deixa o seu like deixa o seu like muito importante pode cumprir daqui a pouco o darunco interrompo de novo tá certo eu só queria dizer o seguinte então aqui não pode nem parar porque aqui tá fazendo lambança a gente sabe então vamos parar para chega vocês fizeram muita lambança treina um ano aí você volta o ano que vem não dá pra parar porque começou a competição assim tem que terminar assim né mas então são duas linhas só a gente já pôs aqui veio em inglês a última 22-23 a recomendação de quem faz arbitragem no mundo é simples é só quando se deu dúvida no vídeo cala a boca não meta o bico deixa a decisão de campo é só isso então eles insistem em procurar esse negócio aí procurar dois centímetros pra frente dois centímetros pra trás bateu na bola no braço sabe um negócio assim tão lógico ó reflexo você só sente já falei aqui mas é bom porque talvez batendo na tecla alguém perceba reflexo você só pode contar quando a bola tá pertinho de você enquanto você não é igual o Cássio o Cássio não tem ele tava caminhando pro vestiário certo e ele não tava imaginando que vai cair uma britadeira lembrando o Asmar uma britadeira nas costas dele tá bem que o Xavier tava lá por que lembrando o Asmar a britadeira não porque o Asmar também tem reflexos apurados o Pelé da britadeira Pelé da britada então é isso só quando ele viu alguma coisa chegando no caso no futebol a mesma coisa se o cara a bola tá chegando ele teve tempo mesmo assim pode ter uma interpretação errada eu entendo mas ele teve tempo de tirar o braço teve tempo de não cometer uma infração mas tem hora que não dá cara quando o cara tá caindo tá apoiando como é que ele vai cair sem os dois pênaltis são ridículos então é o Caleri o Caleri ele tenta recolher o braço ele faz esse movimento ele faz isso você deve tomar cuidado com as palavras ridículo não a central do Apito achou que foi pênaltis tô lendo aqui você tá de brincadeira achou que foi pênaltis os dois o primeiro a favor do Palmeiras e o segundo tem uma explicação bem interessante aqui que eu tô vendo aqui no UOL ele fala o seguinte que não achou que foi pênaltis mas que é interpretativo isso é então assim na verdade eu não concordo mas eu concordo não, não, não o segundo o lance é sempre interpretativo a Renata Moel fez uma apostagem na minha visão não houve penalidade essa é a favor do São Paulo mas cabe a interpretação ter um primeiro contato ou seja sempre há como a central do Apito concordar com as marcações bizarras dos árbitros e dos árbitros de vídeo sempre eu falo que é um de serviço a futebol porque esses caras formam opinião ontem por acaso esse jogo não tinha a central do Apito mas tem depois tem na internet e as pessoas procuram até pra justificar hoje o palmeirense vai encontrar o que? ah aqui ó tá vendo? a central do Apito falou aí amanhã o São Paulino que fala não, a central do Apito disse que o meu time foi prejudicado ou o Rubro Negro ou o Vascaíno ou o Gremista a central do Apito é um de serviço a futebol por isso ela vai fazer na cabeça das pessoas de que o futebol é isso que os caras apitam aqui então mas só uma coisa que é interessante de nós torcedores ou analistas enfim é assim o árbitro que vira esse o árbitro vira comentarista aí eu sempre detestei Zé Mané apitando e o Zé Mané comentarista ele fala foi o pênalti do meu time aí eu vi ele falou vai te engraçar que dependendo do que ele fala é a palavra final é isso mesmo sendo que a regra é subjetiva interpretativa cabe várias opiniões ainda que errada não, e a gente fala a gente tá vendo até torcedores dos dois times falam ah não, não existiu pros dois que não existiu não tem como falar que teve pênalti nesses dois anos esses campeonatos eles estão sendo decididos por esses caras e eu falo não é por desonestidade porque eles não tem capacidade nem pra ser desonestos mas esse casuísmo esse bombom de bebê que eles fazem eles vão decidir campeonatos eles vão aí o cara emprega ciência que até o Vampeta reclama de alguma coisa é ciência um monte de gente trabalhando e os caras vão e eles fazem o jeito as bobagens desde que decidem joga tudo pro espaço perde sentido treinamento perde sentido ciência porque eles fazem a palhaçada dele e a palhaçada fica o descansifica por exemplo os dois lances assim e até a nossa condição na cabine que é uma certa uma grande distância da cabine da jovem põe de todas programado para as duas áreas embora seja bem localizada e no meu caso específico deixo claro eu tenho miopia eu tive descolamento das duas retinas eu tenho glaucoma eu tenho várias e mais não enxergo mesmo é bom assumir mesmo uma vez um chefe do outro centro de curso que já nem mais existe mas não vou dizer que é por isso ele fala você não pode assumir isso não tenho que assumir tenho que deixar claro tenho problemas de visão mesmo mas tudo bem inclusive eu uso o binóculo o pessoal fala é pra procurar o Mundial do Palmeiras não é pra ver algumas situações da cabine mas mas já ajudo já ajudo ok mas ok isso é assim então ali pra falar os dois lances tanto o primeiro pênalti quanto o outro da cabine eu não vi nada e não é que eu não vi nada que não foi que depois eu viria é que não dá pra ver também não foi mesmo também não foi eu achei que os dois não foram mas assim de novo é uma questão com a televisão agora o problema é que realmente como destacou o Mauro César a gente tem visto aí já é um lance polêmico você pode discutir aqui aí vem o VAR e piora porque você tem um tempo lá pra ver e os caras ou acham ou interpretam da pior maneira possível se é polêmico não tem VAR VAR é craço é craço é o elefante o polêmico é formiguinha aí vale o campo ou não tem um tempo